Seja bem-vindo ao canal Pipoca Flamejante, eu sou Daniel Dovisati e nesse vídeo eu vou te contar 25 curiosidades sobre o filme Greasy nos tempos da brilhantina. Mas antes, se você gosta dos nossos vídeos, então curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os nossos próximos conteúdos. E comenta aí embaixo o que você está achando, que a gente fica muito grato pela colaboração e a participação de vocês. Bem antes de chegar às telas de cinema e arrecadar quase 400 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, Greasy começou como uma peça de teatro em um celeiro de Chicago. O redator publicitário Jim Jacobs e o professor de artes Warren Casey escreveram o roteiro, as letras das canções e compuseram as músicas para comemorar o estilo duo-op dos anos 50. Então, em 1972, Greasy ganhou os palcos Off-Broadway em Nova York e foi vista pelo produtor Alan Carr, que pegou os direitos do filme e levou para Paramount. O longa recebeu um orçamento de 6 milhões de dólares e foi gravado durante dois meses na escola Vunice High School e em outras locações de Los Angeles. Recentemente, Greasy nos tempos da brilhantina ganhou um novo formato. Um remake que foi transmitido ao vivo pela Fox, estrelada por Julianne Hobb, de Rock of Ages, Aaron Twight, de Os Miseráveis e Vanessa Hudgens, de High School Musical. Greasy nos tempos da brilhantina é um filme que marcou época. Já fazem mais de 40 anos desde sua primeira exibição nos Estados Unidos. E lá, o seu maior astro, John Travolta, já era uma figura bastante conhecida. Ele participava de uma série chamada Welcome Back, Cotter, que não havia sido exibida aqui no Brasil e no ano anterior tinha estourado com os embalos de Sábado à Noite, conseguindo inclusive uma indicação ao Oscar de melhor ator. Mas naquela época, os filmes demoravam para chegar ao Brasil e os embalos de Sábado à Noite só foi lançado por aqui em julho de 1978, enquanto Greasy foi lançado em outubro daquele mesmo ano. A época da discoteca estava no auge e John era o seu maior astro. Ao seu lado, no principal papel feminino, estava Olivia Newton-John, estreando no cinema. O enredo é simples. Na Califórnia da década de 50, Danny, vivido por John Travolta, e Sandy, vivida por Olivia Newton-John, um casal de estudantes, se apaixonam e vivem em um verão inesquecível. Mas depois se separam, porque ela precisa voltar para a Austrália. Só que aí os planos mudam e Sandy, por acaso, se matricula na escola de Danny. Danny lidera a gangue dos T-Birds, um grupo que gosta de jaquetas de couro e muito gel no cabelo. E Sandy passa o tempo com as Pink Ladies, lideradas pela firme e sarcástica Rizzo. Para fazer o gênero, ele infantilmente dá uma esnobada nela, mas os dois continuam apaixonados, apesar do relacionamento ter ficado em crise, e ambos precisam mudar caso queiram ficar juntos. Essa trama serve como plano de fundo para retratar o comportamento dos jovens na época. Mas então vamos direto ao ponto. Quais são as curiosidades sobre o filme Greasy? Jim Jacobs e Warren Casey escreveram o roteiro original em 1971, usando como inspiração uma escola do ensino médio típica de Chicago, sem deixar de fora os palavrões e travessuras comuns da adolescência. O nome Graxa e Gordura, que é Greasy em inglês, foi escolhido em referência à tendência a partir dos anos 50 de cabelos, motores e alimentos oleosos, em referência aos hábitos dos jovens na época. O primeiro autor a ser convidado para fazer o papel de Danny Zuko foi Henry Winkler, que era famoso como Fonzie, da série Happy Days. Mas como os dois personagens tinham algumas similaridades, ele recusou com medo de ficar marcado por esse tipo de papel. O personagem Knick, Jeff Conway, comandava o número de dança de Grease Lightning, de Elvis Presley. Mas de outra volta, queria todos os requebrados de quadril para si, e por isso pediu para protagonizar a música. O ator disse, em uma entrevista a Vanity Fair, que queria o número de dança. E como tinha muita influência, ele conseguiu. Durante as filmagens, o ator Jeff Conway teve que andar levemente inclinado, de forma a fazer com que o personagem de John Travolta parecesse mais alto do que ele. Aliás, foi durante a gravação desse número que o intérprete de Knick, Jeff Conway, sofreu uma queda e machucou as costas. Ele começou então a tomar remédios para a dor, que acabaram evoluindo para outras drogas. E então ele morreu em 2011, aos 60 anos de idade. John Travolta começou a trabalhar em Grease apenas quatro dias após ter encerrado a sua participação no filme Os Embalos de Sábado à Noite. A série musical Glee também teve um episódio totalmente centrado na montagem de Grease pelo Clube do Coral. Melissa Abnos e Blake Jenner são os Danny e Sandy oficiais, mas no meio da história, Lea Michele se imagina com Cory Montight nos papéis. Olivia Newton-John não foi a primeira escolha para o papel de Sandy. Carrie Fisher, a princesa Leia de Star Wars, foi uma das primeiras opções dos produtores para o papel. Mas a cantora Mary Osmond era a preferida. Só que ao ler o roteiro, ela não gostou do rumo da história e acabou recusando o papel. Isso porque Mary vinha de uma família mormon e não concordava com a transformação de Sandy em uma bad girl. Na trama, Sandy é uma típica garota australiana que se muda para os Estados Unidos. Mas a ideia original era que a personagem fosse norte-americana. Olivia Newton-John conseguiu o papel durante um jantar com o produtor Alan Carr, que se encantou pela atriz. O problema é que Olivia é inglesa e após ser escolhida para o papel, ela não conseguia reproduzir o sotaque americano. Alan decidiu então reescrever o texto, mudando o sobrenome de Sandy de Drumbrowski para Awesome. Quando Alan Carr comprou os direitos da peça para o cinema, ele imaginava Elvis Presley e Anne Margaret como Danny e Sandy. Mas quando o filme foi feito, Alan ofereceu a Elvis o papel do anjo, que ele recusou. E foi então que Frank Avalon entrou no seu lugar. Jeff Conway já era uma estrela de Greasy. Ele desempenhou o papel de Danny Zuko na Broadway, juntamente com Richard Gere e Patrick Swise. Na seleção de elenco para o filme, conseguiu o papel do ajudante Kenick. A idade dos atores não chegava nem perto da dos personagens. Durante as filmagens, Olivia Newton-John regulou à equipe sua preocupação com a diferença de idade de sete anos entre ela e de outra volta. Mas a estrela de 29 anos não era o membro mais velho do elenco. Stockard Channing tinha 33 anos e Jamie Donnelly, que interpretou o Jim, tinha cabelos grisalhos primaturos. Ambos passaram no teste dos pés de galinha durante as audições, mas o diretor de fotografia, Bill Butler, também escolheu as lentes certas para suavizar a idade do elenco. A música Olhe Pra Mim, Eu Sou Sandra Dee tem uma história assustadora. No texto da peça original, o galã Salmineo é mencionado, mas ele foi assassinado em 1976. Então, para o filme, os roteiristas resolveram mudar a letra para incluir o nome de Elvis Presley. Mas o cantor morreu no mesmo dia em que a cena foi filmada. Uma das cenas mais marcantes do filme é quando o Rizzo, vivida por Stockard Channing, canta There Are Those Things I Could Do, música que, recentemente, foi interpretada de forma emotiva por Vanessa Hudges no Grease Live. Só que essa canção quase não entrou no filme. Isso porque Alan Carr não estava muito confiante com o número musical. Segundo Channing, ele achou que era deprimente demais. De fato, 20 músicas originais da peça teatral foram cortadas completamente ou reduzidas à música de fundo. Sua música preferida pode ser inserida no filme de última hora. Quatro canções foram adicionadas pelos produtores nos últimos minutos. São elas, Grease, Sandy, You Are The One That I Want e Hopelessly Devoted To You. Esta última, A Grande Balada de Newton-John, foi escrita e gravada após o término das filmagens. Os produtores queriam uma balada com Olivia Newton-John e a cantora foi convocada para voltar ao set só para incluir a música no filme. A canção acabou recebendo uma indicação ao Oscar, a única do filme. Beauty School Dropout quase não aconteceu. O ator Frank Avalon tinha um intenso medo de altura e se apavorou com a ideia de gravar em uma escada escorregada de três andares. Os produtores chegaram a pensar em excluir a cena, mas acabaram colocando colchões de segurança na lateral para que o ator Avalon pudesse concluir as filmagens. Chicletes, chicletes e mais chicletes. Ao todo, o elenco machucou mais de 100 mil chicletes durante as filmagens de Grease. Gravar Hand Jive não foi tão divertido quanto parece. A cena de dança levou duas semanas para ser filmada. O ginásio sem janelas, onde as filmagens foram feitas, atingiu temperatura de 37 graus. Um casal de atores apresentou doenças relacionadas ao calor e o ator Michael Tutte, que interpretou o T-Bird Sony, desmaiou e teve que ser relevado ao pronto-socorro. Olivia Newton-John contribuiu para o visual de Sandy. As famosas legging de couro usadas pela personagem pertenciam, na verdade, à atriz Olivia Newton-John. A calça super apertada que Olivia Newton-John usa no final do filme teve que ser costurada no corpo da atriz porque o zíper arrebentou. Olivia tem a calça até hoje, mas diz que nunca mais a usou. Mas o visual Bad Girl não agradou a todos. Na época, a mudança radical de estilo da personagem na reta final da história que passou de careta para ousada não agradou a crítica que classificou o visual como exagerado. O Bad Boy, interpretado por John Travolta nos cinemas, foi inspirado no saudoso ator James Dean. A jaqueta usada por Danny no início do filme foi uma homenagem ao personagem de James Dean em Rebel Without a Cause, que no Brasil é juventude transviada. Você pode até pensar que Greasy 2, Os Tempos da Brilhantina, voltaram seja uma continuação de Greasy nos Tempos da Brilhantina. Mas originalmente, havia planos para uma sequência que seria focada no casamento de Rizzo e Kenick e se chamaria Summer School. Entretanto, ela nunca foi feita e em 1982 estreou Greasy 2, estrelado por Maxwell Caulfield e Michelle Pithaya, que foi um verdadeiro fracasso. Em 2016, o musical Greasy Live com Aaron Trite, Julianne Hall e Vanessa Hudgens teve grande sucesso na TV americana. Diddy Kong, que fez French no filme original, aqui aparece como a garçonete V, que foi o último papel de John Blondel no filme de 1978. Veja Vanessa, ótima, como o Rizzo no especial transmitido ao vivo nos Estados Unidos, cantando minha canção favorita, There Are Those Things I Could Do. O filme foi a maior bilheteria de filme musical do século XX. A trilha sonora bem-sucedida emplapou 4 canções no top 10 da Billboard. O filme arrecadou quase 400 milhões de dólares. O título de filme musical com maior bilheteria de todos os tempos só foi perdido em 2008 com Mamma Mia. Houve uma reedição da dupla John Travolta e Oliver Newton-John no filme chamado Em Balos A Dois de 1983, mas o filme não chegou nem perto do sucesso de Greasy. E aqui um extra. Para quem não sabe, o nome da cantora Sandy, da dupla Sandy Jr., foi, segundo seu pai, tirado da personagem Sandy, de Greasy. E essas foram 25 curiosidades sobre o filme Greasy nos tempos da brilhantina. Então diz aí, você já tinha ouvido falar sobre alguma delas? Comenta aí embaixo o que você achou e não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal para ajudar no nosso trabalho. Valeu, galera, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri